A cidade acorda e mais um dia começa Se liga no rádio Através das ondas do rio Amazonas Pra qualquer mundo da cidade Conte-me tudo, não esconda nada Pode soltar a sua voz Conte-me tudo, não esconda nada Eu sou o seu porta-voz No esmero entrevista Dê seu ponto de vista Conte-me tudo, não esconda nada No esmero entrevista Dê seu ponto de vista Conte-me tudo, não esconda nada Não esconda nada Conte-me tudo, não esconda nada A cidade acorda e mais um dia começa Se liga no rádio Através das ondas do rio Amazonas Pra qualquer mundo da cidade Conte-me tudo, não esconda nada Pode soltar a sua voz Conte-me tudo, não esconda nada Eu sou o seu porta-voz Eu sou o seu porta-voz Eu sou o seu porta-voz Dê seu ponto de vista Conte-me tudo Não me esconda nada Não me esmero entrevista Dê seu ponto de vista Conte-me tudo Não me esconda nada Não me esconda nada Conte-me tudo Não me esconda nada Não me esconda nada Conte-me tudo Não me esconda nada Não me esconda nada Conte-me tudo Não me esconda nada